Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o Eu, o Seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é experimentando chips mexicanos! E eu estou aqui com eles, os mexicanos do rolê. Vim, este é guapo e esta chica! Olá, guapo! Olá, olá, olá! Tudo bem? Tudo muito bem! Você gosta de pimenta? Eu não gosto de pimenta, eu não tenho! Eu gosto! Eu não tô baiano, né? Porque você é baiano! Porque assim, gente, eu tenho uma triste notícia! Os chips aqui, cara, a maioria é apimentado! Demais! Porque ontem já deu problema lá pra mim, quando eu comi a pimenta, que eu fiquei um pouquinho no banheiro lá... Credo! Ah, tá bem que eu bati no banheiro, o João literalmente ficou três horas no banheiro! É mentira! Tem alguém? É por causa da pimenta? Não sei, é mentira! É da... não sei se calhar... É da hemorróida! Ah, pá! Se não sei comer muito... E você tá com hemorróida? Não, tá doido! Gente, eu tô com hemorróida! Aêêêê! A mofoca, a mofoca! Bom, vamos começar então! Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa! Se não tiver notificação pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, você é uma maratona aqui na Lola, nós temos três vídeos por dia! Meio dia, quatro horas, sete e meia! Sala, Domingo! Além desses vídeos aqui, experimentando... Inclusive, hoje nós vamos experimentar chips, mas se vocês quiserem, a gente experimenta chocolates da Avenida do México, refrigerantes do México, comenta aí o que a gente faz, beleza? E além desses vídeos, tá saindo as férias da Família Loures, são os lobes, né? Vai lá que tá incrível, não tá? A gente tá um luxo puro, meus amores, aqui no México! Então vamos começar! Vamos pegar o primeiro aqui então, ó... Gente, os chips tá tudo no chão, mó save! Queijo! 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 Não é de queijo! Não parece que é apimentado, não! Esse aqui pode ser que seja só de queijo! Embalagem bonita, né, gente? A cura, ó! É! 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 É mesmo! Ó, ele tem vários formatinhos! Ele tem aquele formato de lua, ele tem esse triangular, ele tem esse de requeijão, os do Brasil que eu tô falando, né? Mas assim, é tudo isso! Tem um formato de pipoca! O quê? Ó, amiga, tem! Sortidos! Olha só, tem Cheetos, tem Doritos, tem... Ah, é tudo isso! É várias coisas! É várias coisas! Olha aqui, gente, ó! Crushitos, Cheetos, Doritos e Cheetos de novo! Ah! Aqui tem esse adorado de que tem várias coisas dentro! Vamos esse! Ah, não, pera aí, calma! Eu te tomo um, amiga! Não tem pimenta! Tem pimenta? Não tem! Ah tá! Ah! Bom, é igualzinho do braju, é gostoso! É! É igual o lua! É igual o lua! É igual o lua! Esse aqui, pipoca! Boa! É uma pipoca! Uhum! É, esse é gostoso! Ó! Então, pega aqui a pipoca, toma! E pra você, uma pipoca! Obrigada! Agora esse aqui, de requeijão! Não, pra ela que é mesmo! Ah, o sabor é bom! Agora esse triangular! Tipo Doritos! Hum! Ó, bom, né? Uhum! Ele é vácuo por dentro! Gostei muito! Eu comia! Nossa, eu gostei muito! Eu dou 10 nesse! Eu também! Nossa, é muito gostoso! Esse aqui é muito gostoso! É! Eu dei 10, gente! Porque além do sabor ser bom, tem formatos diferentes! Aham! Tem tanto fofinho quanto o Doritos, que é mais vácuo, assim! Enfim! 10! Sua nota! 10 também! 10? Muito bom! Muito bom! Pega o próximo banho! Vai, Jozinha! Traz aí! Nossa, esse aqui tem cara que acaba com a vida! Ó, o chorizo! É o que ele chama! Aí é aqui, ó! Chorizo e chipotle! E chipotle! E tem um desenho da pimenta! Pimenta! Tem um desenho de pimenta, já não é uma... Eu acho que a pimenta é o chipotle! O chorizo, eu não sei o que que é! Eu também não! Ai! Ai, amiga, eu tô... Tô triste! Já tô triste! É choro e pimenta! É isso! Choro e pimenta! É pra você vai chorar, hein? Olha, ele é o formato do baconzinhos! Não é? Aham! Que cheiro? Cheiro de carne, talvez? Comida de cachorro? Vamos brindar? É! Brindar! 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 Ao dedo! Choro e pimenta! O que é isso, gente? Não, não gostei não! Nem eu! Amado! Parece vômito! Não parece vômito? Ele arde! Gente, tem negócio de plantinha! Tipo, não é manjericão, não é? Ah, é isso mesmo! Manjericão! É manjericão! É manjericão! É mesmo, gente! É aquela folha verdinha! Aquela folha verdinha! Você pega ali! Ah, não gostei muito não, família! Esse aí eu dou dois! Nossa, juro! Ó, minha nota! Ele não é tão apimentado como eu imaginei que seria, não! É! Mas ele é muito amargo! Ele é muito amargo! Mas ele é muito ruim! Então, também não vai um zero, mas um do um! Um! O meu vai dois! Dois também! Desde que eu tô com fome, eu tô com contato com medo! Exatamente! Próximo! Pega mais um aí, ó! Pega mais um! Vai, amiga! Pega aí! Ó, eu vou pegar um aqui, ó! Já tá aqui na pontinha, ó! Ah, talvez não vai vir aqui o outro! O mesmo, ó! Frito, só que esse é chile e limão! Ou seja, pimenta e limão! Não, pode ser que seja uma coisa refrescante! Pode ser, pode ser! Não, então, ele deve ser muito amargo! O Rogério amargo! Ô, Jean! J.J. Ô, J.J. McSteel! McSteel! Pega pra gente três copos de um! É o McSteel! É o McSteel! McSteel! É igualzinho! Por favor, McSteel! Três copos de coca! 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 A gente vai curtir o momento aqui! Vamos curtir! Vamos no mestre! Graças! Vamos lá, gente! Levo por favor do baconzitos! Eu quero do McSteel! Gosto de sauna! Gosto de sauna, amiga! Gente, eu acho que joga no invaso! Não é muito ruim! Não achei bem... Nó dois! Gente, tem gosto de sauna! Eu não tô brincando! Tem gosto de sauna! Eu não sei explicar! Eu não entendi, mas... É uó! É uó! Como você sabe o gosto de sauna? Já entrou! Já entrei! Entra na boca! Ah, tá! Vai! Vai! Só anota! Dois! Ah, eu dou um! Você acha isso pior pro outro? Uhum! É? Uhum! Então, vamos lá! Próximo X! Ó, o McSteel chegou! O McSteel chegou pras guardas! A regatinha! A regatinha tá cozinha do McSteel, gente! Quando o buré que você compra ele! E ele comprou essa camiseta aqui no México! Faz a pose, então! Essa é a hora de biscoitar! Ah! Ah! Meu pai! Vamos pro vídeo! Vamos pro vídeo! Ó, vou pegar um aqui agora! Ó, vou abaixar aqui a mão e... Ó, come esse aí, velho! Muito bom! Esse aí que você pegou! Esse é muito bom! Vai, amor? Ah! Que raio! Peguei! Peguei! Nossa! Que lindo isso aí, velho! Tostitos nachos! Ó! Será? Ele é tipo um Doritos, né? Porque nachos é Doritos, não é? Aham! Ó, Doritos é nachos, né? É! Olha, ele é um formato de... Ó! Não sei! Não é esse que veio no avião, amiga? Eu acho que é esse que veio no avião também! Tipo aquela bananinha? Uhum! Bananinha feita? Parece banana mesmo! Eu acho que, ó, é pra comer com molho, alguma coisa superante! Hum! Guacamole, vacamole, esse negócio! Nossa! Claramente com guacamole, gente! Claramente falta molho! Claramente falta molho! Claramente falta molho! Eu acho que é meio sem gosto! É! Acho que é realmente um negócio! Eu acho que o gosto... Mas ele não é péssimo! Esse deu cinco! Meio termo! Meio termo! Se fosse um molhinho aí, ia salvar! Cinco também! É! Próximo! Vai, Joãozinho, pega aí pra gente! Vamos pegar esse aqui, que esse aqui tá bonito! Ó, verdão bonito aí! Ó, verdão bonito! Nossa! Eles tem a príncia, mas embalagem! Não, eles sabem! É, as embalagens daqui é bonita mesmo! Podemos falar qualquer coisa! Sabritas! Mas... Sabritas! Ó, mudou o nome de... É Leis isso aí, não é? É Leis! Tá parecendo a embalagem da Leis mesmo! Essa... No caso, a coisa aqui, ó! Receta crujiente! Jalapeno! Sabor! O sabor é jalapeno! Que merda é um jalapeno! Jalapeno tem um cara de ser pimentão! Tem um desenho aqui do pimpino! Pimentão! 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 Mano, se for sabor pimentão, gente, tá merda que vai ser isso aqui! Nossa! Ô, experimenta assim não! Esse aí é muito ruim! Esse é zero! Vai no laranjinha! O laranjinha é muito da hora! Esse laranjinha! Esse aí, ó! Fritos! Esse aí a gente deu 10! Foi o único que a gente deu 10, tá bom? Aham! Esse! Esse! De limão! Você gosta de limão? Claro! É refrescante! É refrescante! Caraca! Ele tem recepção! O McShield! O McShield! O McShield! O McShield! O McShield tá chateado! O McShield tá chateado! O McShield tá chateado! Ó, gente! Ele parece as batatinhas lá, os leis lá! Aham! Aham! Meu Deus! Ah! Pimentão! É o pimentão! É o pimentão! Que trem horroroso! O McShield! Eu não gosto, uai! Nossa, horrível, véi! Zero! 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 Pimentão! Parece que eu peguei o pimentão e mordi! Zero, gente! Parece que eu peguei o pimentão e mordi! Exatamente! É isso! É isso! Horrível! Próximo! Vai, Alinha! Pega aí pra gente! Tomara que seja bom! Nossa! Fuego! Fuego! Hoje eu tô sentindo que no final desse vídeo a minha língua vai dar desse tamanho! E batejando! Pra que! Fuego! Gente, que embalagem linda! Tá! Tá! Essa é a minha favorita! Fuego! Nossa! A cor do bicho! A cor do bicho! Nossa! Meu caramba! Meu Deus, velho! Nossa! Eu vou pegar até esse aqui, ó! Pegar um grande! Mas eu vou dar só uma madidinha! Ah, tá! Vai! A textura é boa! O que era pra ser pimenta? Não é pimenta mesmo? Mas eu não achei saboroso não! Vocês acharam? Não! Amiga! O que que é um peito pra quem tá cagado? Depois pimenta mesmo? Não dá! Não dá! Agora eu senti! Agora eu senti! Não! Não vem pesado, galera! Tô sentindo um dragão se eu soprar assim, ó! Não! Vai sair fogo! Nossa! Fica quente depois! Fica quente melhor! Zero! Esse aqui é o pior de todos! Esse é o pior! Esse é o pior! Esse é o pior! E ele te ilude no comer! Ele te ilude! Olha aqui! Bebi, bebê, bebê! Minha boca tá assim, ó! Meu coração subiu! Latejando, latejando! Zero! Menos 40! Menos 40! Trouxe! Olha isso! Não vai no começo! Espera um pouquinho, ó! Não! Espera, espera! Vai ficar agotando! É, não! Calma! Tá bom! Espera agora, bebê! Não! 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 É muito ruim, bebê! A gente se ilude no começo! A gente se ilude no começo! Você acha que é tranquilo, velho! Você acha que é só um temperinho? Nossa, velho! Um luxinho, mas não é! Próximo! Próximo! Ó, vou pegar um aqui agora, gente! Pela embalagem, ele me fez lembrar os cebolitos! Eu sou apaixonada! Igualzinho o cebolito! Igualzinho o cebolito! Só não sei se é igual! É! Ele está escrito Donitas, limão e sal! Ou seja, limão e sal! O garçom! Vamos ver? Olha só! Vem cá! Max Steel, por favor! Gente, o Lucas sabe... Nossa! Galera, mexe com impressionar mesmo! Um garçom de Max Steel, a gente não vê em todo lugar! Não, velho! Olha, gente! Olha porque ele é bonitinho! Nossa, amiga! Por que a embalagem parece ser tão grande? É! Sabe o que ele parece? Aqueles de angu, aqueles meio... Lá no Brasil, aqueles meio que é baratinho! Aritanas! Aritana! Vamos! Vamos embora! Nossa! Ele é gostoso de comer! Ele parece um isopor! Bom! É bom! É! Mas não uma delícia, né? Não! É! Não tem muito gosto assim, eu acho! Eu não sei se é porque minha língua está latejando ali do outro! Eu não sei se é porque eu estou sentindo só limão! Parece que eu estou comendo isopor com limão! Eu acho que eu estou abalado do primeiro também! Ah, eu vou um seis nesse, viu? Eu vou dar um sexo! Não é ruim, mas ele também é magnífico! Uma delícia, lambeu os dedos! Eu vou dar um seis, talvez! É, um seis! Um seis! Próximo! Vai, Joãozinho! Pega aí! Pega um bom, amigo, pelo amor de Deus! Esse aqui é de vaqueiro, ó! Olha! Olha! De vaqueiro! Jax! Jax Vanier! Jax Vanier! Rancheritos! El mero, mero sabor ranchero! Aê! Não, sério! Gente, o mexe está no coração! Agora! O que é isso? Cara, olha como que ele é! Ah, não me atraiu muito assim, não! De estética, eu não gostei muito, não! É! Não vou jogar ali pela capa! É! Vou jogar assim! Que negócio horrível! Mas não é apimentadorão, né? Não é apimentadorão! Mas eu odiei! Esse aqui é muito salsinho! Não, eu não vou... Nossa, eu não estou jogando ali pela capa! Não, achei gostoso esse! Não, eu não estou jogando assim! Eu ainda não consegui entender, não! Tem aquele gosto daquele meio... Meio seco, sabe? Sem gosto! Uhum! Você viu agora? Hum, docinho! Não, mas eu achei ruim, não! Quatro! Gente, eu vou dar um sete! Quatro! Três! Hum! Eu gostei! Não! Não é saboroso delícia! Pô, já deixa pro seu lado, já! Cara, a gente começou com um dez! Não, com um dezão! A gente já meteu um dez! E até agora não veio o outro nível ele! Não, não! Foi de maior pior! Foi de maior pior! Vai, amiga! Pega aí um! Ah, Chitos! Ah, pra salvar! Parece... Parece a embalajurra de requeijão, mas ele é o de lua! E tá escrito Pops! O que será Pops? Pops! Será que é um queijo? Será que é um tipo de queijo? Não sei, amiga! Deve ser! Ele tem a cor bem alaranjada, parecendo pimenta! Olha! Tomara que não seja lá! Tomara que não seja pimenta! Tomara que não seja pimenta! Um, dois, três e... Hum! Hum! Que delícia! Dois! 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 Ele merece o dezão! Dois! Esse merece o dez, gente! Olha o peijinho que delícia! Ele é macio! Ele é fofinho! Ele é fofinho! Ele é lua! Ô! Dezão nele! Dezão nele! Vou dar dez que ele veio pra salvar também! Vou dar dez! Palmas pra ele! Palmas! Próximo! Sabrinas de limão! Sabritas de limão! Ai, eu não gosto desse tipo de limão! Eu acho que é meio azeitinho! Também não! Também não gosto! Ainda mais do jeito que nossa língua tá, né? Depois de arrebentar ela, pronto! E aí? Chipzinho batata! Ah! Tá! Não é péssimo não, olha! Não é de limão! Não me atrai por ser de limão, mas é gostoso! Não é ruim não! Quem gosta, por exemplo, vai um oitão! Então eu vou dar sete, só porque eu não gosto de limão! Eu dou nove, porque eu gosto muito desse! E ele é gostoso, ele é leve, né? É leve não! Essa batata é leve! Pode dar um sete também, né? Um sete! Próximo! Ó, vou pegar um aqui agora! Formato diferente de chips! Estilo Pringles! Não é Pringles! Hum! Ela é de parmesão e roasted garlic! Parece que é parmesão e alho! Tá vendo? Ah! Eu vi o fogo e já fiz até careto friado e acimentado! Mas eu acho que é alho frito! É esse mesmo! Vamos ver! Muito bom! Hum! Ah, não! Eu não gostei não! Não é bom! Não, gostoso! É bom? Aham! Gostoso! Olha! Parmesão e alho! Não, eu não gostei não! Mas não vai dez não! Não, eu acho que uns oito! É oito, oito, oito! Eu vou quatro nesse ali! No final mexeu aqui no meu maxilar! Próximo! Olha, gente! Chuchu mais! Chuchu mais! Chuchu mais! De limoncito! A galera aqui do México gosta da vibe do limão! Eles gostam da vibe de limão! Eles gostam da vibe de limão! Eles gostam da vibe de limão! Eles têm esse... Essa estética! Olha o que ele é! É gracinha! É igual churros mesmo! É duro! É igual churros! A estética deles é limão e pimenta! Zero! Bonitão! Não, mãe! Isso é menos zero! Não é ardendo! E nem... Zero, hein? Zero! Horrível! Eu acho que ele só veio ganhar uma medalha de participação! Aham! Não tem nada! Não! Sem graça! Horrível! Sem graça! Ih! Ih! Nossa! Dinamite! Pega aí, prima! Pega, prima! Pega, prima! Pega, prima! Pega, prima! Pega, prima! Ai, esse! Não, gente! A gente veio pro México pra comer pimenta! Olha isso daqui! É um formato rolinho aqui, ó! Não sei! E ainda é escrito Dinamita! Doritos! Explode! Come! Olha como que ele é, gente! Que legal! É tipo o líder... É tipo o Torcida, sabe? Aquele Torcida! É verdade! Nó! Vocês estão preparados pra ver a comida? Bicho! Não, não tô, não! Meu pai amado! Gente, olha isso daqui! Esse aqui é vermelho, amor! Esse aqui é vermelho... Gente, eu fui errar na mão! O que eu escolhi foi esse aqui, galera! Amiga, olha aqui! Olha aqui! Nossa, mano! O que eu escolhi foi esse aqui? O que eu escolhi foi esse aqui? É muito ruim! Mentira! Eu não quero comer! Eu acho que ele é pior que todos que já passaram aqui! Até aquele fogo! Não é? Meu pai amado do céu! Olha! Que isso, misericórdia! Olha! A minha língua tá na teijana de novo! A minha língua tá na teijana de novo, gente! Menos um! Esse é o pior de todos! Próximo! Olha! Eu acho que esse é bom! Creme especial! Ele é tipo, eu acho que o salsa e cebola, sabe? É! É! Mas ele tem cara que vai ser só com cremezinho também! Com cremezinho também! Eu acho que vai ser neutro o sabor! Ah, faz sentido! Ah, faz sentido! O sabor vai ser neutro! Vai ser neutro o sabor, quer ver? É mesmo! Parece que esse creme! É! Tipo que o Doritos inventou uma época, lembra? Que tinha os creminhos? Mas é gostoso! É, mas é gostoso! É, mas é... Seizinho! Seizinho, precisa do tempero dele! Não, dá um sete! Vou ser! Meio termo também! É! Próximo, Joãozinho! Vai! É tu! Ah, não! Ah, queijo! Ah! Queijo! É porque eu vi a cor e eu assustei, confesso! Ele é lindo esse aqui! É mesmo! Big Mix! Big Mix! Ele também tem vários formatinhos, galera! Ele tem esse formato de flor, ele tem esse formato dos cebolitos... Tomate, amiga! Parece um tomate! Ah, parece um tomate! Só tem esses dois formatos! Vamos experimentar? Vamos! Primeiro esse? Este! Bom! Gostoso! E é fortinho o gosto! É fortinho! É fortinho! É um queijo mais forte, né? Apertou! 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 Zero! Zero! Credo, velho! Muito ruim! Eu tô suando, velho! Eu tô suando real! Eu tô suando real! Garrou o pior! Garrou que a boca! O garçom bom! O garçom bom! O garçom bom! O garçom bom! Ele trouxe o outro! Esse é o pior de todos! O garçom bom! Foi pior que o fuego esse aqui! Foi pior que todos até agora! Próxima! Ai, meu Deus, Ruffles! Ai, eu te amo, Ruffles! Maravilhosa! Original! Tá escrito original! Se tiver pimenta, eu vou... Aí eu vou me sentir iludido demais! Eu vou! Ah, graças a Deus! Ruffles nunca é decepcionada! Desce! Gente, isso aqui... O que foi anteriormente acabou com a minha vida! Primeiro 10 que voltou! 10! 10! 10! Maravilhosa! Ó, eu vou pegar aqui mais uma Ruffles! No sabor queijo! Só que da última vez o sabor queijo! Não, eu não quero nem iludir mais! Eu não vou botar a explicativa nisso! Eu não vou! Ó, tamanho Max que tá escrito! O outro tinha Max também! Quando vem com Max, é ruim! É ruim! O rolê é ruim! A gente tá com uma coisa diferente, gente! É porque queijo! Queijo não tem vermelho! Não tem queijo vermelho! Por que que tá vermelho? Não, graças a Deus é bom! Né? Não, graças a Deus! É! Mas não vai 10 não! Eu vou 9! Gente, eu não tô sentindo muito o gosto! Ah, a Bia Língua tá latejando ainda também! É que ele me paga! Dô 8! Não, dou 6! Sei lá! Gostoso! Próximo! Salsa verde! Salsa verde! Salsa verde, papito! Gostei, gostei desse! Gostei desse! A embalagem… Não é bonito não, parece uma salada, gente! Ah, não é? Parece uma coisa meio… Então os pimentão, os sumacos… Ah, se tem pimentão, eu já não quero mais! Olha, tem os detalhes na embalagem, bonito mesmo! Gente, ele é? Monta pra eu falar! O problema é que quando vem a gente não sabe se é bom ou ruim! O desânimo! Eu acho que ele também é de molhar num molhinho! Misto! É! Nota 6! Pimentão! Pimentão! Já senti! Pimentão! Nem comi! Pimentão! Beleza! Mas ele não é tão ruim! Olha! 3! Não é tão ruim! 3! 3 também! 3! Próximo! Galera, eu vou pegar esse aqui e eu não acho que vocês vão gostar muito da capa, não! Ai, meu amor! A capa é vermelha, velho! Não, mas é de tomate! Não é pimenta, gente! É saladito! É! É! Não, mas se até o queijo engana, imagina tomate! É, amiga! Nossa, realmente! Ô, se o povo ver a comparação da nossa felicidade no começo do vídeo pra agora! No começo do vídeo pra agora! Nossa! Pai! Meu pai amado! Eu acho que isso poderia ser pior, parece um pouco de ketchup! É bom! É! Ela é leve? Eu não comeria, assim... Ela é leve, porque as leis... as sabritas! A Sabrina é leve! Ela é fininha! Sabrina é fininha! E o negócio de tomate parece um pouco de ketchup, talvez! Gostei! Eu dou sete! Gostei também! Eu dou sete também! Então é isso, temos sorte! Graças a Deus, não foi o pimenta! Graças a Deus! Próximo! Ó, peguei aqui agora esse frito, mais um daqueles que a gente não gostou! Limão e sal! Mais um de limão? É! Esse é o primeiro! Ah! O outro era pimenta e limão! Esse é limão e sal! Talvez esse não tenha ele de pimenta! Esse vai ser de boa! Eu tenho fé! Porque é... amarelinho, cor da positividade e alegria! É verdade! Cor do pandangos! Cor do pandangos! É! Cor do pandangos! Ah! Ok! Né? Né? Depois de tudo que a gente já passou... Uhum! Depois de tudo... Cinco! Cinco! Próximo! Depois de tudo... Estamos com os últimos três aqui na mão! Pimenta! Olha aqui ó! Não! Esse é pimenta! O meu é de frango! Olha isso aqui gente! A cara disso aqui! Pimenta! Esse é pimenta! A gente acha! Então vamos nesse aqui! No franguinho! Ou a gente vai primeiro nos pimentas... Então vamos nesse! Vamos nesse primeiro! Depois que a gente clicar, a gente acaba o vídeo e vai embora! E vai e toma banho! Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo! Por favor! Se perder, eu vou passar a maratona que nós valorizamos três vídeos por dia! Nesse dia, quatro horas e sete e meia! Domingo! Aê! Gente! Olha o cheiro! Vocês pararem para pensar! A embalagem tem escrito, olha, socorro! Ou eu estou ficando louca? Só que eu... Sócrates! Eu li socorro aqui, gente! Amiga, socorro está eu! Eu estou pedindo socorro depois de receber! Ó, de frango, hein família! Hummm! Franguinho eu gosto! Eu gosto! Eu gosto de franguinho! Deixa eu ver... É... Rotissier chicken! Hummm! Hummm! Gostoso esse! Mas não é tão forte o sabor não! É! Sem nada a ver com frango! É! Mas é gostoso! Pelo menos não é ruim! Sete também! Sete! Próximo! Qual vamos agora? Esse aqui está escrito cheddar, só que o desenho está apimentado! Pimenta, sai no fundo! E esse aqui está escrito torcitos, porém tem um queijo desenhado, porém o formato dele é feio, parece que é aqueles apimentados! Gente, vamos nesse primeiro, porque eu acho que isso é menos! Nesse! Nossa, a cor do negócio, velho! Ai! Olha aqui, gente! Ah, não! Já se viu o segredo, o segredo! Só come essa ponta aqui, eu não come a ponta vermelha! Ele é todo vermelho e baixo, olha! É leve! É leve! Vai eludir a gente, eu acho! Vai eludir já! A minha língua já está pericando de novo, gente! Já está latejando de novo! Gente, vocês querem saber como está a minha língua? Exatamente assim, olha! Olha aqui a minha língua! Vazou a minha língua! Olha aqui! Vazou a minha língua! Ela está exatamente assim! Velho do céu! Caraca! Vamos abrir esse, gente! Vamos abrir esse! Vai! Vamos finalizar! Vamos finalizar! Estamos loucos, loucos, loucos! Achei de boa! Eu não sei se é dessa daqui ou se ele também é apimentado! Eu vou dar zero para os dois! Para mim está ruim! Para mim está pior! Foi esse o vídeo, gente! Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho! Um beijo e tchau! Tchau!